Fala mais tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Altariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o poderosíssimo Realme GT para a gente fazer o teste do Pokémon GO então vamos já ir aqui no celular, abrir o Pokémon GO mas antes vamos mostrar aqui quanto que está a porcentagem de bateria para a gente ver o quanto que a bateria vai cair aí durante a nossa jogatina, beleza? Então aqui nós estamos com 79% de bateria deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho para ficar melhor para vocês verem, beleza? E vamos abrir, o Pokémon que eu estou jogando é um Pokémon diferente não é o Pokémon aí que você baixa na Play Store se vocês quiserem saber qual é esse estilo de Pokémon que eu estou jogando, qual é esse aplicativo comentem aqui embaixo para que a gente possa estar fazendo um vídeo só mostrando esse Pokémon GO aqui, beleza? Por que que acontece? Como nessa época de pandemia, tendo que ficar em casa e também para você ficar andando nessa cidade, principalmente à noite, é muito perigoso então esse Pokémon GO aqui permite que você ande na sua cidade e também em qualquer lugar do mundo, né? só com o aplicativo Pokémon então nós estamos aqui, olha só aqui na minha cidade e aqui a gente já consegue ver o Pokémon então deixa eu dar um play aqui no cronômetro para vocês verem quanto tempo a gente está jogando para ver quanto que vai cair de bateria estou achando ainda que o brilho está um pouquinho alto deixa eu diminuir mais acho que agora está legal beleza então aqui vocês conseguem ver eu andei 20km, vamos pegar aqui o tanto de Pokébola que eu ganhei tanto de coisa nossa, é muita coisa que eu venho aqui não é, só Pokébola vermelha essa Pokébola vermelha é ruim e aqui, olha só tem um joystick que eu consigo andar tá vendo? consigo andar por aqui e passear a minha cidade e pegar aí os Pokémons que eu preciso então vamos pegar esse Pokémon aqui que é um Pokémon que eu estou precisando deixa eu ver se eu tenho um abacaxi para poder pegar mais Candy, né? e vou usar uma bola azul para não correr o risco dele fugir deixa eu aumentar o volume para vocês escutarem também ah não, na verdade isso aqui eu tirei o som eu vou ativar o som aqui de novo e olha só, pegamos aí o Pokémon beleza, ganhei 6 Candy ao invés de olha só, falta só 4 Candy agora ganhei 6 Candy ao invés de só 3 beleza? vamos aqui em configuração para a gente colocar o som para vocês ouvirem Pikachu! então tá aí aí aqui nesse aplicativo eu consigo colocar para eu andar de bicicleta ou andar a pé e aí eu vou mudando aqui a velocidade que eu estou andando beleza? e aqui vamos para essa batalha aqui para a gente ver como é que está rodando direitinho vamos batalhar trocar esse aqui que esse aqui está machucado vamos pegar esse aqui eu acho que eu nunca batalhei com ele vamos lá espero não perder, né? não vou passar vergonha aqui ao vivo para vocês, não não vou passar vergonha vamos ganhar ó, porrada, porrada porrada, porrada estou ganhando estou ganhando, estou ganhando estou ganhando ó, vai vir ataque vai vir ataque uh, matei antes do ataque boa, boa vamos começar a bater já não é muito efetivo vamos trocar para não morrer à toa vem o Dragonite o Dragonite é forte para caramba lá agora eu estou na vantagem ó, lá vem o ataque vamos proteger boa bloqueando, bloqueando vamos para a porrada não vai durar muito não já era já era pode mandar outro pode mandar outro isso aqui vai um tapa vou mandar o Poderzão só vou esperar ele atacar primeiro porque aí eu vou separar ele de Poderzão bloqueando bloqueado e agora vai ser só Poderzão só Poderzão ó cadê, cadê aí ó furacão, furacão eita, perdi um ali perdi outro aí perdi mais um ó, já era matei o Sapim matei o Sapim meu filho fica cabuloso é cabuloso ó, meu bonequinho bonitinho, ó chapéu ó, clean máscara pode andar na rua sem máscara, né fazer o que? tem que botar a máscara vamos ver se eu pego tem que esperar o ataque joga depois o ataque aí ó então é isso aí como vocês viram dá pra jogar tranquilamente Pokémon GO aqui no Realme GT vamos rodar aqui o Poké Stop vou mandar aqui mais um pouquinho só pra vocês verem olha aí dá pra jogar tranquilamente o Pokémon GO aqui no Realme GT tá rolando umas Rage aqui depois eu vou ver se eu consigo participar lá de alguma e olha só com 5 minutos jogatina vamos ver pra onde a bateria foi bateria 78% então caiu 1% a jogar 5 minutos no Pokémon GO o celular não esquentou esse jogo é muito levinho não esquentou aqui é levinho pra o Realme GT que eu tô falando não esquentou o Realme GT eu poderia até ativar o modo GT aqui olha só que não tem necessidade de ativar ele porque o Realme GT aguenta tranquilamente aqui o Pokémon GO beleza? então se você gostou aqui do Pokémon GO no Realme GT você pode se tornar o meu amigo vou mostrar aqui pra você o meu código aí ó o meu código tá aí ó 8w24p2rg9 vou deixar aqui na descrição também pra todo mundo que tá me seguindo aqui no canal pra você se tornar o meu amigo e a gente poder trocar alguns Pokémons lá que eu preciso de algumas coisas tá galera? manda presente pra mim que eu vou gostar demais dos seus presentinhos e eu vou mandar presente pra vocês também pra eu conseguir fazer as missõezinhas aqui tá? então é isso se você gostou do Pokémon GO aqui no Realme GT deixa o seu comentário deixa a sua curtida se inscreva no canal e ative as notificações porque aqui tem vídeo todos os dias então é isso nos sinais redes sociais tenha juízo até o próximo vídeo abraços tchau 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 tchau